Olá, amados do Pai Celestial, que alegria estar com você outra vez, poder entrar na sua intimidade, na sua casa. E o nosso objetivo aqui é, de fato, anunciar o Evangelho das riquezas de Cristo, o Evangelho da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, que habitou entre nós e que quer habitar em nós, para que nós sejamos verdadeiros instrumentos da graça neste mundo. Você pode ser um parceiro, um aliado nosso nesse processo, os links vão aparecer aí, você pode então entrar em contato com aqueles que você quer que ouçam do Evangelho. E nós contamos com a sua oração, com a sua divulgação, com a sua colaboração, para que esse programa se mantenha no ar e seja um instrumento de Deus, para que pessoas conheçam, para que nós sejamos edificados, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado ao maior número de pessoas possíveis. Nós vamos ter aquela paradinha e já já eu volto para que nós possamos abrir a Palavra de Deus juntos. A Livraria Pibilondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores, a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria Pibilondrina e conheça ainda mais. Livraria Pibilondrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br Nós temos, durante este nosso programa, nós temos procurado fazer uma diferença entre a religião e o Evangelho. E sabemos que, apesar da confusão que existe nessa compreensão, é preciso que nós tenhamos uma noção clara para não comer gato por lebre. Muitas pessoas acreditam que estão conhecendo o Evangelho quando, na verdade, elas estão envolvidas com a religião. O que é religião? É aquilo que nós fazemos. É aquilo que o homem faz para tentar se reconectar com Deus, religar com Deus. É o trabalho do homem no sentido de se tornar digno, de se tornar adequado. Para ter este contato com Deus. A gente vai olhar alguns textos da Palavra de Deus que mostram esta característica da religião e do Evangelho. No livro de Gênesis, Gênesis significa origem, princípio. É o livro das causas, dos princípios, da origem. E ele nos mostra como foi que o pecado entrou e logo depois do pecado, que é esse estado de desconexão de Deus, o pecado, que nós ficamos separados de Deus por causa do nosso ensimesmamento. Nós ficamos, por causa do pecado de Adão, separados, desconectados de Deus. E a partir daí há uma espécie de independência no ser humano, ou pseudo-independência. Uma tentativa de se viver por conta própria, autodeterminação. Mas o homem, de certo modo, tem aquilo que C.S. Lewis, aquele escritor inglês das Crônicas de Nárnia, fala sobre uma espécie de saudade, de lembrança atávica do próprio Deus, do jardim, do paraíso. Alguma coisa que nos faz lembrar o conforto de uma relação significativa. Mas, sem a condição de poder produzir este relacionamento, o homem cria a religião, que é uma metodologia, um método, que é um caminho. A palavra método significa caminho através do qual nós percorremos. Para chegar a este objetivo, o homem tenta, através da moral, das suas orações, de uma conduta externa aparente, de procedimentos de obras, de boas obras, que não seriam propriamente boas, mas obras de justiça própria, o homem tenta se religar com Deus. Mas isso lhe custa muito caro, isso é muito pesado, isso gera muito desconforto, porque por mais que ele proceda da melhor maneira possível, parece que sempre está faltando alguma coisa para se reconectar. Então, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 7, a palavra de Deus nos mostra que, em seguida do pecado, da rebeldia do homem, diz assim, Eu considero, dentro da minha visão muito limitada, que este versículo da Bíblia é a Gênesis da religião, é a origem dela. O casal, se você for observar, no capítulo 2, no versículo 25 de Gênesis, Diz assim, Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Prestou atenção? Que antes da queda, eles não se percebiam, eu vou usar essa expressão, inadequados, um para o outro, estavam nus, era um paraíso. Segundo a visão bíblica, Éden significa lugar de prazer. Não havia nenhum destes espinhos e cardos que surgiram pós-pecado. Era um lugar agradabilíssimo, de uma temperatura muito agradável. E eles não tinham problemas, porque não tinham nenhum impedimento. Mas, quando eles abriram os olhos, não é que eles não estivessem enxergando do ponto de vista físico. Abriram os olhos para se perceberem. E se perceberam, como eu usei a palavra, inadequados. E eles procuraram fazer uma tanga, folhas de figueira, cozeram e fizeram cintas para si. Eu vejo aqui, neste texto, neste versículo, uma coletividade, porque é o Adão e Eva, procedendo de conformidade para se tornarem dignos perante Deus, porque o casal não tem problema de estar nu, mas perante Deus, tentando costurar uma aparente identidade. Isto é o que a religião faz. Ela propõe para nós alguma coisa do lado de fora, externa. Quando nós caminhamos um pouquinho mais para frente, o versículo 22 do livro de Gênesis, aliás, o versículo 21 do livro de Gênesis, diz o seguinte, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Aqui neste verso, eu, também na minha limitada compreensão, percebo a Gênesis do Evangelho. Deus, o Senhor Deus, e aqui na minha visão, porque a palavra Senhor é Jeová, o Iavé, no original hebraico, e eu considero que a Bíblia explica a Bíblia, e lá no Novo Testamento, este Iavé, o Eu Sou, é Cristo, é a segunda pessoa da Trindade, então fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Vamos comparar os dois versículos. O 7, 3, 7, diz que o casal fez, eles fizeram, eles fizeram, Adão e Eva, uma vestimenta de folha, de figueira. Eles fizeram, aqui, Deus, o Senhor Deus, fez. Quando Deus faz, nós encontramos a graça do Evangelho. Quando o homem faz, nós encontramos o cansaço da religião. Deus fez de peles, e aqui tem uma figura apontando para a realidade que ia acontecer na revelação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício, a morte. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz que aquele que pecar, esse terá que morrer. Como todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a palavra de Deus é muito clara em mostrar isto, nós todos precisamos de uma realidade de fato espiritual que nos tire desta desta claustro do pecado e da morte. E aí é onde nós enxergamos neste texto que essas vestimentas de peles elas estão apontando para a realidade da morte e da ressurreição de Jesus onde Cristo vem ser a vestimenta da nossa vida, vem ser a justiça. em vez do homem usar a sua justiça própria que é cheia de si mesmo e é a expressão do egoísmo humano ele é revestido com a justiça de Cristo que ele dá uma nova dimensão de vida. Então aqui nós temos religião o homem fazendo para tentar ser digno diante de Deus e o evangelho Deus fazendo para nos tornar dignos perante ele mesmo e Deus não somente fez mas os vestiu ele não somente foi o o costureiro que fez esta roupa como também ele foi o camareiro que vestiu ou seja isto aqui aponta para a graça o conceito de graça dentro do evangelho é que Deus ele faz tudo em favor daquele que não merece coisa alguma então este é para mim o ponto que faz a diferença quando eu faço isto causa cansaço quando Deus faz isto gera descanso evangelho é diferente de religião daqui a pouco eu vou voltar aqui para a gente olhar isto dentro de uma outra perspectiva da palavra de Deus no novo testamento já já A Livraria Pibilondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o evangelho de Jesus Cristo bíblias livros de teologia devocionais literatura infantil biografias comentários bíblicos e muito mais dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na primeira igreja Batista em Londrina visite a Livraria Pibilondrina e conheça ainda mais Livraria Pibilondrina de segunda a sexta das 13h30 às 18h endereço na Avenida Paraná 76A próximo ao Caçadão bem no centro de Londrina ligue para 33728921 ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br Na nossa estante hoje nós estamos colocando este livro aqui A Morte do Grão de Trigo esta é uma expressão de Jesus Ele diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só mas se morrer produz muito fruto antes de termos uma espiga de trigo cheia é preciso que o grão que caia na terra morra Ele estava se referindo a obra dele no Calvário e também a obra que vai produzir o nascimento do alto a regeneração do homem o homem por causa do pecado foi degenerado encontra-se degenerado separado de Deus e a regeneração é esta obra de trazer o homem de novo a um relacionamento com Deus ao nascer do alto então este livro tem esta perspectiva nós escrevemos alguns anos atrás e Deus pela sua graça tem tocado em alguns corações sobre esta verdade que é o nascimento espiritual ou o novo nascimento ou o nascimento do alto como nós estamos falando há pouco sobre a questão da religião e do evangelho o Senhor Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 22 e ele diz que o reino dos céus no versículo 2 o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho e ao celebrar as bodas dos seus filhos no verso 3 ele diz que enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas mas estes não quiseram os convites foram distribuídos mas muitos dos confidados não estavam dispostos a ir para aquela festa é muito estranho isto porque ele está falando de um rei possivelmente essas pessoas não queriam este rei e no verso 4 ele diz que enviou ainda outros servos com esta ordem dizei aos convidados eis que já preparei o meu banquete os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto vinde as bodas eles porém não se importaram e se foram um para o seu campo outro para o seu negócio e os outros agarrando os servos maltrataram e mataram o rei ficou irado e enviando as suas tropas versículo 7 exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade então disse a seus servos está pronta a festa mas os convidados não eram dignos e depois as encruzilhadas dos caminhos convidai para as bodas a quantos encontrades e saindo aqueles servos pelas estradas reuniu todos os que encontraram maus e bons e a sala do banquete ficou repleta de convidados entretanto porém entrando o rei porém para ver os que estavam à mesa notou ali um homem que não trazia a veste nupcial e o verso 12 perguntou-lhe amigo como entrastes aqui sem veste nupcial e ele emudeceu então ordenou aos serventes amarraio de pés e mãos e lançaio para fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes porque muitos são chamados mas poucos escolhidos nós vemos que esta parábola ela conta a história deste casamento em que o rei quer fazer uma festa pelas bodas do seu filho inicialmente os convidados não aceitaram não quiseram porque o evangelho ele não é muito palatável para o gosto do homem em si mesmo ele quer fazer as coisas pelos seus méritos mas aí o rei vai e diz vai buscar gente que não tem condições normalmente são aqueles que fracassaram fizeram de tudo mas não conseguiram nenhuma adequação só que o rei percebeu que ali no meio havia um convidado que não trazia a roupa nupcial quando um rei dava um casamento fazia uma festa não era só a comida que ele dava ele dava também a roupa para a pessoa poder participar da festa havia um tamanho grande um tamanho médio e um tamanho pequeno que é aquelas roupas orientais e cada pessoa que era convidada tinha que receber aquela veste mas este cidadão aqui ele não quis ele queria participar da festa mas queria participar baseado nos seus próprios méritos com a sua própria roupa com a sua própria religião mas na casa de Deus na relação familiar da família de Deus nós não somente somos convidados a participar a um convite como também a roupa que nós vamos receber é a justiça de Cristo é a roupa do evangelho não é esta coisa que nós fazemos por nós mesmos para merecermos para termos a garantia de que somos capazes isto é totalmente descartável para a ideia do evangelho Jesus Cristo não veio aqui para que nós fôssemos esse mundo de coisa que hoje a gente tem aí essa variedade de religiosidade cristã seja o catolicismo ou o protestantismo com tantas formas com tanta coisa aparente não é a meu ver isto acaba dificultando nós compreendermos a realidade espiritual do evangelho o evangelho é Cristo o apóstolo Paulo ele escrevendo a carta aos gálatas ele diz assim eu estou crucificado com Cristo e eu vivo não mais eu isto é gálatas capítulo 2 versículo 19 e 20 que ele está falando esta realidade eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo pela na carne vivo pela fé do filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim no evangelho nós recebemos ganhamos a dimensão espiritual de Cristo a vida de Cristo se torna a nossa vida e nós passamos a viver não no peso não pelo nosso esforço mas pela graça de Deus nossa proposta diante desta realidade é fazer com que você busque e olhe a sua vida na perspectiva do evangelho e da graça de Deus não é que você mude de sistema mas que Deus troque os nossos corações de coração de pedra como é dito pelo profeta Ezequiel no capítulo 36 no versículo 26 que ele diz que ele vai tirar e dar-vos-ei um coração novo e tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne eu entendo isto na minha visão muito limitada quero repetir que se trata de duas realidades coração de pedra é que Adão foi feito do pó da terra foi feito do barro foi feito da pedra feita em pó enquanto que Cristo nasceu de Eva nasceu de Maria nasceu da mulher e a mulher foi feita segundo a palavra de Deus da costela então são duas realidades aqui vistas em metáforas a figura da pedra representando o homem adâmico e a figura da carne representando Jesus Cristo mudando a nossa natureza e fazendo de nós nova criatura é um novo ser então o evangelho ele tem essa dimensão de tratar do nosso interior e mudar a nossa vida interior a religião se preocupa com a fachada com a aparência com aquilo que é externo então nosso pedido aqui é que você leve em consideração em nome de Jesus Cristo o verdadeiro significado do evangelho Deus amou o mundo Deus amou todos os povos todas as nações judeus e gentios para que para que todo aquele que crer e entregar-se que confiar-se confia-se a si mesmo a Cristo tenha a vida eterna é este o propósito do evangelho e é isto que nós gostaríamos que você levasse em consideração Jesus veio para o que era seu o seu povo eles não receberam mas todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão esse texto é João capítulo 1 versículos 11 12 13 que Deus conceda a você a graça da fé e do evangelho de Jesus Cristo que lhe dá descanso para a sua alma até o nosso próximo programa se assim o Senhor quiser e do evangelho Tchau.